Olá galera, beleza? Hoje não vai ser uma videoaula, né? Hoje vai ser uma demonstração do Linux Ubuntu, beleza? Porque tem gente que tá interessado, tem gente que quer utilizar esse sistema, né? Então, primeiro quer ver esse vídeo, se você está aqui, é porque você quer ver como é o Ubuntu, né? Então, o Ubuntu lançou uma nova atualização, que é o 11.10 ou 10.11, não lembro como é, mas é assim. Então, o Ubuntu lança a cada 6 meses uma nova atualização, então é bom você sempre estar ligado no site da Ubuntu, né? Então, hoje vamos dar uma demonstração dele. O Linux Ubuntu vem com o navegador web Firefox instalado, por ser um navegador rápido e de uso livre. Então, google.com. E por que ele não escolheu o Google Chrome, né? Então não venha me perguntar que eu não sou o dono da Linux, né? Então, pode ver que navega normalmente, né? Você pode fazer seu trabalho, entrar no Orkut, navegar no e-mail, Twitter, Facebook, o que você quiser. Beleza? Então, você entra nesse site aqui, ó. Opa, não tô no Google Chrome, não. Então, você entra sempre. É bom você estar ligado nesse site aqui. É o Ubuntu. BR.org Ubuntu. Ifem. BR.org. Tá aqui. É o 11.10. 11.10. Então, a cada seis meses, o Ubuntu, tá aqui, ó. Tem que dizer daqui. Uma nova versão do Ubuntu é lançada periodicamente a cada seis meses. Cada nova versão possui suporte completo, incluindo atualizações de segurança pela Canonical, por pelo menos 18 meses. Tudo isso gratuitamente. Ok? Então, o Linux, o Ubuntu, né? Totalmente gratuito. Ok? Então, por isso que eu estou fazendo essa videoaula, porque é de direitos livres. Beleza? E vamos dar mais demonstração aqui. Beleza? Você viu que pode navegar normalmente pelo Firefox. Então, eu recomendo... Eu não recomendo utilizar o Ubuntu, né? Para... Quanto esquema de cores... Vou mostrar aqui no momento. Vou mostrar a mensagem no... É... Eu recomendo não utilizar o Linux Ubuntu. Por quê? Porque... É... Você... Você que... Se você quiser... É... Jogar... Criar servidores... E muito mais do que você faz no Windows... Você não vai conseguir fazer no Linux. Beleza? Por quê? Porque o Linux... Compatriabilidade é diferente, né? Nem tudo funciona. Nem tudo funciona no Linux, vai funcionar no Windows. Nem tudo que funciona no Windows vai funcionar no Linux. E assim por diante. Por isso que são sistemas operacionais distintos, ok? Assim não existia sistemas operacionais, né? Existiria um. Então, eu recomendo para aquele que quer administrar seu negócio. Aí sim, eu recomendo. Porque ele já aqui, ó... Já vem instalado. Que nem... Como se fosse o Word. Aqui o... BrOffice, o ITER. Como se fosse o Word. Da Microsoft. O... BrOffice, calc. Como se fosse o Excel. E aqui, o BrOffice, como se fosse o Powerpoint. Então, vamos abrir ele. Eu recomendo para notebooks. Para você que quer apenas navegar. Beleza? Então, recomendo. Então, estamos abrindo aí o... O ITER logo, né? Aqui é como se fosse o Word. Pode ver aí, ó. Arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, tabela, ferramenta, janelas e ajuda. Aí que você digita. Como se estivesse no Word. Beleza? Opa. Arma. Aqui, ó. Você pode aumentar até 96. Que no Word só pode até 72. Se eu não me engano, né? 96. Escolher... Tipo de letra. Aqui... Aparece o nome, né? Mas ali aparece. Aqui, ó. Esse bagulhozinho. Mas não vai ser igual a esse, né? Pode ver. É diferente. É bem legal. Diferente do Word. Mas é parecido. Mas claro que tem a sua diferença. Então, sair. Descartar. Também tem o Calc, como se fosse... O Office Calc, como se fosse... O Power... O Excel, né? O PowerPoint, não. O Excel. Tenta aí. Você pode trabalhar com tabelas aqui. Como se fosse o Excel. Então, aqui, ó. Inserir... Inserir... É... Explicamento direita. Ok. Vou inserir aqui... Uma panilha. Então, você trabalha como se fosse... Se você tiver um certo conhecimento com o Excel, com certeza vai desenrolar aí também O Calc... Do... Do... O... 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 Ubuntu, central de programas do Ubuntu, que você pode instalar programas diretamente da central do Ubuntu ok, são, eles dá só apenas aplicativos compatível com Ubuntu, né, então você abre ele aí, tá carregando só um momentinho ok, central de programas então eles só dá programas compatíveis com Ubuntu, totalmente grátis, totalmente gratuito diretamente da central de servidores do Ubuntu Ubuntu beleza, vou aumentar aqui está carregando carregando blá 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 vamos logo pronto, está aqui tem editores de partições você pode fazer partições, né se vocês não criam a partição quando você instalou um Ubuntu então você pode criar partições tem editor de imagens tabela periódica Audacity tem vários programas compatíveis com Ubuntu, né, então você pode escolher navegar direitinho aí tem também as configurações do sistema clique aqui onde tem uma chavinha uma porca, né aqui está errado 18 horas então aqui você tem a aparência contas online disposição do teclado bluetooth, né ou drives adicionais ele já instala os drives totalmente automaticamente procura os drives disponíveis se o seu Ubuntu não tiver os drives como já fiz não vai aparecer aqui assim que eu instalei aqui ele já apareceu então está aqui este drive está ativado ativado no drive tem a data e hora eu estou de Recife está errada a hora que são 15 horas são 13 horas são 3 horas da tarde e a data está certa então vou colocar aqui 15 opa 15 12 eu acho e 0 segundos beleza enter vamos lá pronto agora sim oxe voltou, né automaticamente da internet então vou pesquisar vou botar aqui Recife Pernambuco bora, meu filho deixa assim mesmo eu vou fechar aí também espaço de trabalho a lixeira aqui vai aparecer espaço de trabalho os os programas abertos ele vai mostrar aqui ok então vou para demonstrar a vocês vou abrir o Firefox abrindo o Firefox pronto vamos lá agora área de trabalho espaço de trabalho ele vai aparecer você clica e vai lá e você escolhe o aberto então muito simples é bem legal é diferente em downloads eu baixei uma música aqui fácil de ver da calcinha preta música nova então você abrir com reprodutor de mídia primeiro da lista ele vai abrir tipo o Windows Media Play são coisas parecidas são coisas quase copiadas mas diferentes claro que cada um tem sua diferença então está aqui pode ver que o reprodutor não consigo falar com música tocando então é diferente do Windows Media Play pode ver é bem diferente mesmo acho mais complicado mexer mídia nova lista de reprodução editar ver reproduzir ferramentas beleza então vou fechar aqui e também se você vamos fechar aqui também beleza vou abrir aqui o painel inicial você clica no painel inicial vai aparecer vai dar de cara aqui verificar e-mail ouvir música você pode clicar aqui também vai aparecer outros sistemas né que aparecer o navegador white produtor central aqui verificações apareça análise história em modo longo aqui vai aparecer outras coisas também as músicas né os arquivos recentes tá aqui ó faço chover e se você quer pesquisar uma coisa rápida e fácil você coloca aqui ó vamos pesquisar preta opa já apareceu aqui ó faço chover melhor do que você sair procurando por aí é não é ou não é como se fosse o Windows 7 também faz isso né na barra iniciar o barra iniciar o iniciar aqui não é iniciar né é isso aqui ó aí aqui você configuração do sistema monitor explicações sessões encerrar a tela encerrar a sessão suspender invernar a desligar então deixa eu ver aqui outras aplicações se eu posso fazer aqui mais a demonstrar pra vocês você pode pesquisar por atualizações disponíveis é diretamente de lá dos servidores do Linux né é totalmente gratuito né bom é isso você pagar por um sistema desse não nada contra né mas eu não pagaria por um sistema desse aqui tô apenas demonstrando pra você então tem várias atualizações aqui ó ele é mocha amostra até o tamanho de atualizações e as atualizações disponíveis 371 as atualizações foram selecionadas então totalmente irá 218 megabytes serão baixados então você instala atualizações mesmo então configurações pode configurar aí ó que você quer se quer diariamente a cada dois dias e tal como no o set como isso outros sistemas também tem o 7 né eu recomendo o 7 eu utilizo o 7 né sou um 7 user então atualizações disponíveis você pode também diretamente aqui conectar aqui ó ao e-mail configurações de contas de transmissão vamos lá você clica lá deixa eu carregar aqui é meio lentinho viu é meio lento então você pode aqui escolher o facebook twitter identifica sou compatível então vou adicionar uma conta do twitter aqui vou adicionar aqui opa adicionar autorizar contas do twitter diretamente daqui eu posso utilizar meu twitter diretamente daqui sendo o multo então não precisa abrir o navegador e lá não sai do twitter então vou colocar aqui o usuário sigam aí se vocês estão vendo essa aí autorizar aplicativo beleza está conectado ao twitter não redirecionando você a volta do aplicativo a senha daqui do computador que você colocou quando instalou né coloquei se não me engano foi essa foi essa mesmo sucesso então vamos lá conectado ao twitter com diretamente daqui você pode ver suas mensagens eu não utilizo muito então está aqui selecionou twitter eu estou não sei eu não sabia de nada aqui né estou fazendo eu não mexo aqui então para twitter diretamente você pode botar aqui olá pessoal olá pessoal testando aqui o aplicativo do linux ubuntu beleza diretamente daqui eu já twitter olha estão respondendo aqui lá do twitter vamos meu filho sai daí vai merda novo twitter poxa de novo olá pessoal testando o aplicativo aplicativo linux ubuntu ah eu quero você pode apertar enter e ele envia pronto enviou aqui são os novos tweets aqui os pessoal aqui é minha seguidora e comigo agora então é bem interessante está aqui página inicial agora sim olá pessoal testando o aplicativo embutu aqui ó você pode conectar mais contas é pode conectar mais contas opa fechei sem querer não fechei foi fechei mas continua conectado né se não me engano tá conectado tá vendo você pode também transmissão de novo e conectar outra conta se eu não me engano é o facebook também você escolhe lá novos tweets ele vai aparecendo aqui quando estiver conectado vai aparecendo aqui beleza então é legal né é legal um bulto né deixa eu ver como fica aqui suspender como é que ele fica em suspender fica aqui ó a senha né que eu coloquei então vou colocar aqui a senha que eu coloquei desbloquear como se fosse no golf né você deixa aí em espera puxa agora vai como se tivesse em espera no windows também tem aqui ó calendário abril 4 de abril hoje deixa eu ver o que mais jogos aqui eu não sei deixa eu ver aqui não aqui central de programas você pode procurar jogos lá mas eu ainda não procurei jogos lá deixa eu ver se tem né joguinhos bom pra cancelar bora meu filho abre central de programas do mundo vai lá e os tweets fica aparecendo aqui dependendo do que você estiver conectado no facebook o povo que estiver postando também vai aparecer aí se tiver postando na pense é digita fala o que você está pensando né se não me engano no facebook então vai aparecer aqui também então é esse twitter vai ficar sempre aparecendo como eu tenho mais de mil seguidores também sigo mil pessoas por aí vai ficar aparecendo direto né porque o povo fica 24 horas no live nesse twitter né a carreira logo o mundo o mundo é isso né que é a lentidão meio lento tem jogos pronto tem jogos aí vou escolher um jogo qualquer jogo aqui supertux pronto é gratuito instalar diretamente aqui ele instala no seu linux né aqui você autentifica com a senha que você colocou no ubuntu aqui ó a barra de instalação de porcentagem de instalação progresso ó é bem interessante o linux né adicionar o lançador é bem interessante né mais recomendo o linux original que eu não sei como o nome né e se é distribuído é gratuitamente né esse é o linux ubuntu tem várias versões de linux né tem um linux 1.2 1.3 por aí tem um linux é planeta né se eu não me ligando galaxy quer dizer é galaxy tem vários linux é como um xp como um windows tem um xp um windows 7 tem 98 90 e pouco por aí o linux também tem várias versões e essa é o ubuntu viu é totalmente diferente das outras bora que demora essa demora viu demora não vou carregar senão a videoaula vai ficar muito grande deixa lá carregando então é isso aí né espero que dê pra você como vocês já perceberam aqui não tem um atualizar né porque não serve pra nada não serve pra nada atualizar olha aqui ó também alterar plano de fundo a videoaula tá ficando grande a videoaula não o vídeo aqui ó a barra é diferente a barra eu fui tentar pegar aqui ó mas não é aqui ele aparece aqui ó você abaixa aí eu posso mudar aí ó pode ver quando eu trago pra cá some eu trago pra volta é bem legal né aqui você pode mudar o tema pode ver que mudou né pronto então é isso aí espero que você tenha tido ideia sobre o linux então o linux umbuntu então entre no site lá que é o umbuntu ifem br.org beleza fui